Deixam-me pôr o cinto, que pegagem é perigoso. Bem, como vocês viram no último episódio que a gente fez aqui no Nelsinho, a montar, a montar não, a desmontar aquela panela que estava aqui manhosa, ficou a faltar a voltinha, que é o episódio de hoje. Hoje é a chamada voltinha, o Nelsinho já está a pôr o cinto, já está com medo. Não, tu és perigoso, a última vez que cá vieste, andaste aos papéis com o Gil, chegaram aqui e pareciam dois fantasminhos, tinham pálidos. Ainda não tínhamos pneus. Pois não, mas... Ainda não tínhamos pneus. Já vi que ela virou só de onda, é perigoso. Não, isso era coisa com os outros pneus, com estes ainda não. Ainda não. Pois, o que é que está a pitar aqui? É uma onda. Sei que eu cheguei antes de ti. Claro, mas de onde? A Celeste está a aquecer aqui um bocadinho. Tem que pegar outra vez a máquina, para apagar a luz. Para apagar o erro. A luz da vez estava a ser. Não. Depois da gente está ali a mexer. Já sapato não. Já sapato não. Aí faz muito mais borulho. E que está mesmo bom. Por acaso faz. Aqui é o botão de tudo ao máximo. É, tem o botãozinho para o máximo. Tem. Fosca-se. Mas mata-se para caras, meu. O bafé é lindo, não é? É. Fosca-se. O bafé é meio louco, meu. Por acaso, nunca tinha andado numa? Não. Já tem uma tareia numa, com onda turco. Não, mas onda turco é um mundo a parte. A gente já sabe que onda turco... Onde é na onda turco, por aqui? É. O onda turco é um mundo a parte. Onde é que a gente está indo a parte. Ele está com medo de pisar de 2ª, estás com medo de pisar de 2ª! É que mexe aí, é largado meu! Olha lá a velocidade do mexe-se método meu! É bem aqui a 50! Está aqui a 50! Caralho! Veja, mas é bom! Isto é uma provis de caralho! É fixe, não é? A cena é que apesar de... Mesmo a chegar ao corte continua a puxar parece que... E ainda estou a esgravatar assim e tanto! Muito bom! Isto tem saída aqui? Tem! Por este lado? Ya! Mas acho que agora tem um... Faz um... Pois faz! Ardesivo! Nada aí com o sol! Espera aí com o sol! Este alcatrão aqui é muito amanhoso! Caralho! Aquilo alcatrão é amanhoso! Ele começa logo a querer rabiar! O sol é muito louco! Isto é muito louco! Isto é muito louco! Isso nem parece o mesmo que tem! Isto é muito louco! Olha! O ABS já apagou! Mas continuamos com a luz da pastilha! E está a ter aquele sensor, tem que-se mandar ver o sensor. Mandar-se ver o sensor a Mercedes. É o NICR que dá. Queres conduzir? Não, eu gosto de ir. Estou a conduzir-te. Pode. Não, não, os discos já não estão assim, grande coisa. Quando terá as notas. Ali à frente. As notas que eles já fazem uma vibraçãozinha. As caixas do dedo e não, isso é até rebatido. E encosta aqui. Aqui é lá, mas isso está muito baixo. Aqui é muito baixo. Até já mais à frente. A próxima, a pegarei-te vai ser dígitos e postilhas. Trocar isso tudo. Estamos a começar agora companheiro. Calma, calma. Isto, pode ser tudo mesmo. Isto nos corças e nos campos é mais fácil. O camo é barato. O preço é menos. O preço dos dígitos e postilhas desta merda, quase compro um campo. Isto tem que ser com a gala. Compras um campo e já dá para restaurar. Já com camos. Já. E no BR. É lindo, meu. É lindo, é lindo. Estes aqui. Podes virar aqui à direita e encostas aí. E aí, olha o fogo. O BR está mesmo louco, meu. Está mesmo louco, meu. Olha, bem dita a hora que eu vim aqui. Tirar aquela... É para dar mais emoção. É para dar mais emoção. Vais lá atrás, parece que vás com mais emoção. Parece uma do banco do morto. Olha que eu não tenho os controles desligados, não? Não, ainda agora com pneus assim. É realmente. É boeta justinha, não é? A caixa. É mesmo nice. É mesmo nice para dar um. Foi, foda-se. Mas é indício de me dar... A meter uma abaixo em vez de uma acima. É boeta justinha. Mas também os apoios. Já deve estar a precisar. Não, mas está justinho mesmo. É mesmo assim. Isto é o... A caixa está a mexer um bocadinho. É um apoio ou outro. Troca-se. Há de ver os apoios. Quando agora... Troca-se. Mas com calma, troca-se tudo. Muita calma nessa hora. A gente tocou lá. Ainda é pior. Isto ao lado parece que ainda se sente mais ao caralho, não é? Um gajo ao voando é de caralho. Pois. Ah, pois é. Não, mas ao voando o gajo vai sentir o carro. Estás a ver? E aqui ao lado parece que falta o ar. É que não sabes quando é que um gajo vai pisar. Exatamente. Porque além de saberes quando é que vais pisar, estás a sentir a carrinha a entrar. Estás a ver? Aqui não. Caralho. Mas é uma grande sapata, não é esta? Não se posso fazer isso aqui. Meu carrinho anda bem. Até bem. É que isto é uma tacão, não é? Conta grande, travagem grande, 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 grande. É tudo grande. É uma guinha pesada. Uma guinha pesadona. Mas, malta, a gente até se esquece de estar a filmar. Muito fixe. É. Pode ser já mais uma hora, não é? Para fazer o mesmo. Aqui é... Este cruzamento é amanhoso. Ah sim, sim. Cruzamentos não. Não é para estragar. É porque não vai haver outra. Não vai aparecer outra destas. Não. Eu comprava outra destas. Uma para tirar a original e uma para tirar tudo ao máximo. Tudo ao máximo. Era gajo para... Este aqui é muito amanhoso. É. O que é! Este quando chega a 5000 km. Não sei. Calma Zé. Este quando chega a 5000 km é um tremor pro motor ou queroças. Olha a bisnaga que um gajo já vai, é sério! Chega a 50 no Insta! Olha a bisnaga que um gajo já vai! Um gajo mata-se numa mesa destas! Bem malta, este foi o reaction do Yuri! Não foi só do Nelson, foi também do Yuri! Para andar aqui no Banco do Morro até foi! Mete um bocadinho de respeito! Espero que tenham gostado! Subscrevam, partilhem as minhas redes, as redes do Nelson! Da oficina! Vão aparecendo coisas engraçadas lá! Tudo ao máximo! Gajo! Gajo! Mas é uma sapata fixe não é? Foda-se! Sente-se um grande aqui que zoro nisto não! A minha Mercedes era diferente! Não entrava tão forte, mas quanto mais retação mais puxava! Mais puxava, sim! Compressor tendo a ser! Mas esta dá mais emoção! Foda-se é uma sapata! Mas o barulho está top! Está top! Está ouvindo! É que está mesmo... Está mesmo barulho macho! Está mesmo barulho macho! Está fixe! Temperaturas! Está todo amarrado! Está todo amarrado! Não! Ele tem o termostato ainda aberto! Estás a ver! Tem que mudar o termostato! Está nascido assim um bocado mais pó! Não há alguns de admissão não! O máximo foi... O intercooler sim! Está muito bom o meu! Ah! Mas também está frio! Ela no banco fez 80! Tintei! No banco fez 80! Mas isto é uma merda! Notas de boa potência! Tem lá os outros! Notas de boa potência! Tem lá os outros! Admissões! Admissões! Intercooler! É daquelas meres na alta clara! Quando se meter os outros! Pois é! Muito é fixe! E então! Um minho! Deixa eu ver só um assento! Bem parecido! Bem parecido! Tive que este filmado! Tive que este filmada! Jajaja!